Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma gameplay de Cyberpunk 2077. Estamos jogando aqui História Nomad, com a versão do V, versão mulher aí. Vamos dar continuidade a nossa missão aqui, que é Peguem o Pombo. Se vocês curtiram a nossa gameplay, deixa seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Vamos estar fazendo mais gameplays aí do jogo aí, com esse patch 1.31, que é a nova atualização que veio para o Cyberpunk. Estou jogando na versão PC. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa missão. Temos que chegar em um barracão aí, galera. Estão querendo chamar o povo deles. A última coisa que vão querer é atravessar o deserto sem reforço. Espero que o Mitch tenha falado com os Aldecaldo, aquela interferência de bosta. Estão vindo salvar ele, não se preocupa. Quer saber? Que foi? Isso aqui é minha vida. Sair de uma ruma de bosta só para chafurdar numa maior ainda. E colocar todo mundo na mesma merda. Cansei. Está ouvindo, Vê? Se eu foder tudo de novo, tu tem que me comer de porrada. Mas tu não fodeu nada. Me promete. Tá, eu prometo. Então, nessa missão aqui, galera, era para mim ter pegado a moto lá atrás. Eu não peguei. Decidi vir correndo aqui, mas me lasquei agora, hein. Nós vamos fazer um ataque próximo daquela estrutura ali que vocês estão vendo, ó. Eu acho que é onde a van vai parar. Esses rastros vão dar um posto de abastecimento antigo. Acho que é lá que estão prendendo o relmo. Vamos ver se nós encontramos esse relmo aí, né? Cara, se eu conseguisse pegar um carro aqui... Dava um adianto, né? Vamos ver se eu pego essa... Esse cara não para, velho. Está vindo outro carro ali. Vamos ver se... Filha da mãe. Passou por cima ainda. Se dá para roubar, galera, ó. Não temos habilidades suficientes aí para roubar um carro. Tá vindo outro lá na frente. Vamos tentar encarar ele aqui. Se não der, vamos a pé mesmo. Filha da mãe. Será que ele parou? Parou. Cara, eu não consigo roubar. Vamos ter que ir a pé mesmo, galera. Vamos... Para-arriba aí. Vou fazer o seguinte. Deixa eu pressionar o V aqui. Aqui tem uma van aqui. Deixa eu ver se esse carro presta. Parece que está detonado. Caramba, o carro está incendiado aqui. Ah, mas o nosso carro chegou aqui, galera. Entrar nele aqui. E a pana para entrar do carro. Será que ela vai entrar? Ah, não. Será que ela vai entrar? Caramba, velho. Ela não vai entrar no carro, não. Ela não vai entrar no carro. Vamos ter que ir. Para frente aqui, ó. Boca. Vou na cobertura. Caramba. Essa parte aqui é difícil, hein. Vocês não vão sair dessa vivo. Os seus arrompados. Os seus arrompados, patrulhas. Com certeza, estou vendo uns carros. Nômades. Uhum. Estou reconhecendo. Mas vê, está vendo aquilo? As pombas parecem da boa. Não é o que eu se encontraria no lugar fechado. Os arrompados da fechada, transporte. A gente vai descobrir. Já, já. Há um. Veja você, Danilo. Não deixem ela poder desistir. Não levante! Criante! Abre as mãos! Caramba! Atira, porra! Quase morremos ali, hein? Atira, porra! Atira, levante! Atira, super ch�도 �entes e encontro armas. Atira, levante! feet tem um Sniper lá na frente, hein? Atenção! Caramba, o cara não sai de lá? Não saio das suas posições! Entrei! O Helm, ele tem que estar aqui! Nossa, não os entra aí, galera! Não atira! Tô liso! Que porra tu tá fazendo aqui? Este posto é meu, lhe chama de mágica! Não vou me invadir aqui não! Com o segurão filho da puta, apareceram como se o lugar fosse deles. Pegaram tudo, me colocaram aqui e trancaram a porta. Tu recebe cliente aqui? Porra, e alguém vem pra essas bandas? Qualquer um que não goste de reapastecer sendo filmado. Não são muitos. É, mas a gorjeta costuma ser boa. Tá me sacando? Em troca da sua memória de merda? Preocupa não. Vou te esquecer também. Trouxeram um homem com eles. Um que eu tô atrás. Civil. Você deve ter visto ele. Hum, eu não sou cego. Onde estavam prendendo ele? Na garagem velha. Lá em cima. Deve tá lá. Valeu. Se eu fosse tu, sumiria por uns tempos. É o que eu tô pensando. Eu sei onde eles botaram o Helm. Tô entrando. Ok, tô na cobertura. Pegando só alguns itens aqui, galera. Atirando! Nossa, mano. Aqui tá feio, hein? Caramba, tem um drone ali. Caramba. Tem um drone ali. Caramba! 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 Tem um drone ali! Sumiu o drone. Caramba, galera. Aquilo ali tá na frente, hein. Mais um ali, ó. Dois, galera. Tá cheio de drone ali. Acho que tem mais um ali, hein. Uma coisa aqui, galera. Opa! Tá dando curto no nós aqui? Tá desativei ali? Atira, porra! Eu precisava disso. Caramba! Cuidado! Cuidado! Ela tá se escondendo! Deixa eu ver se eu tenho outro armamento aqui, galera. Vou pôr uma pistola aqui. Tem um cara bem aqui. Ela tomou! Ela tá sangrando! É só fil... Eu vou... Parece um cara bem! Eu tô enrolado aqui pra sair daqui. Porra! Vamos lá! Isso vai resolver. Eu tô aqui. Estranho. Estranho! 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 Pai! Um! Um! Precisamos ressincronizar. Sai daí, só tem aí. Você não vai se machucar. Atira pra matar. Ele é da mãe. Puxei, galera. Deixa eu fazer aqui. Vou pegar esse rifle aqui. Vamos ver se aparece esse rifle aqui. Essa arma aqui é boa. Temos duas ali. Tá, é o mesmo rifle, galera. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse de baixo. Quando? É. 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 Caramba, galera. Essa parte aqui é difícil, hein? Tem aquela arma ali? É. 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 Só uma questão de tempo. É. 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 Caramba velho, esse cara tá dando trabalho, hein? A caminha! Caramba! Caramba! Vamos ter que subir aqui, galera! Que missão complicada, hein? O filho da puta não sabe de quem tem mais medo, de você ou da Arasaka. Não tá curtindo não, né? Você não é muito fã dele também. O filho da puta não sabe de quem tem mais medo, de você ou da Arasaka. Não leva pro pessoal. Só lembrando que vamos falar pro Takemura quando tu pegar o Helma. Aham, peraí. Vou ligar pra ele. Eu se liguei pro Takemura? Aí se liga, tu tá com o Helma, um trunfo do caralho. Tenta ganhar alguma coisa com isso. O Takemura salvou a minha vida, tu lembra? Porque era do interesse dele, porra. Continua sendo só negócio. Ele não é teu parça. O Takemura, eu tô com o Helma. Vivo? O que que ele disse? Vivinho da Silva. Mas tá meio tímido. Vou levar ele pro motel Sansa. Tô indo pra Arasaka. Fica com ele até o Chega. Pode deixar. Até mais. Melhor tu levar ele pra um lugar onde vocês possam conversar na paz. Verdade. Vou levar, galera. Parece que tu arranjou amizade nova, hein? É o Cabra? Com certeza. Leve ele lá pra fora. Joga na moto. Não sai daqui. A trupe chegou. O Mitty a juntou uns aldecalda. Chiqueiro tá limpo. Ninguém viu nós na estrada, mas nós temos que agir na moita. O que tu planeja fazer com ele? Vai por mim. Quanto menos tu souber, melhor. Deixa pra próxima, então. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que o Mitty tá vivo graças a você. Graças a Veia e a Panã, elas salvaram meu boga. Espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Scorpio, mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Te ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza. Tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Olha, a culpa não é da Panã mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panã tava só me ajudando. A culpa do VA ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpion e o pessoal dele não teriam ido atrás do VA. É verdade, Saúl. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panã tinha que se perguntar se ainda é uma aldecaldo. Que se exploda! Quer dizer, eu tô feliz por te ver, mas... Por que que tu tá aqui? Por causa do Saúl. Ele veio com a Renca. Nós cuidamos dos corpos. Eu disse pra ele o que se sucedeu. E ele disse pra nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse com você. Com a Panã. O Saúl? Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saúl faz de tudo pela família. O negócio é... Será que eu ainda sou da família? Você sabe o que é. Junta com nós de novo. Eu entendo. Foi mal. Por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você? Vê se te cuida, hein? Tá, e agora? Voltar pra Night City? É. Quer dizer, acho que sim. Eu tenho que sentar e matutar. Sobretudo. O Saúl e o Mitch se tratam mesmo como família. Dá uma chance pra eles. Não é tão simples. Que nem qualquer família. Eles tão vindo. Você tem um minuto. Vambora. Também tô indo. Cuida da moto do Scorpio. Agora é tua. Cuida da moto do Scorpio. 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 Então galera, vamos ter que falar com o Hellman agora, vamos tentar interrogar ele aí. Mas vamos esclarecer uma coisa primeiro, não foi o Yurinobo Arasaka que te mandou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim. Se seu chefe pagar mais do que a Kang Tao, podemos conversar. Tu não me entendeu, não tem oferta. O que você quer? Tua tecnologia tá tentando me matar, acho que a propaganda não era essa. Se quiser reclamar, eu preciso de mais detalhes. O Constructo do Silverhand está na minha cabeça. Ele tá me enlouquecendo, vai piorar se tu não tirar ele. Silverhand? Constructo? Isso é impossível. Onde você conseguiu esse biochip? Roubei do Yurinobo Arasaka. Trabalho pra um cliente, mas o cliente me deixou na mão. E você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? Até que não foi uma ideia ruim. O Constructo me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala. Eu sempre soube que o plano do Yurinobo não daria certo. Só não imaginava que seria assim. A preciosa tecnologia do Arasaka agora tá nas ruas. Tu precisa tirar o biochip do meu corpo. Não é tão simples. Escuta. Tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você tá dizendo a verdade, então inseri uma nova versão experimental do biochip. Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é o único. Não o engrama do Silverhand. A versão anterior do chip só era usada pra se comunicar com engramas já salvos. Além de ser caro pra caralho e custar uma fortuna, né? Esse é mais raro ainda. Feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo. Quando eu saí da Arasaka, o projeto ainda tava em fase de testes. Ai, como eu tenho sorte. Sou a pessoa mais excepcional. Então tu vai me ajudar? Olha só. Preciso ver primeiro. Tá. Inacreditável. Parece que... Eu não acredito que esse figurão que vai ajudar a gente. Cacete! Impressionante, né? Que pena que eu não vou poder examinar você direto. Pena mesmo. Tu também podia ter sido cobaia dele. Me diz como me livrar disso. Infelizmente, tem uma má notícia. Sua rede neural tá completamente deteriorada. Não funciona mais sem um chip. A única coisa que eu poderia fazer... É hora de negociar. É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia. Eles vão te ajudar nos estágios terminais. Minimizar a dor. O que que tá acontecendo na minha cabeça? Me diz você. Como é ter duas personalidades? Porque não é você que tá ouvindo vozes. Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand. Não tô aqui pra nenhuma aula de filosofia. Não é filosofia. É neurobiologia. É neurobiologia. E suas provas acabaram de confirmar a minha hipótese. Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis. Pelo menos pra você. E você sabe exatamente quem ele era. Fanático. Terrorista. Homem bomba. Meu cu! Quem tá tentando foder tua cabeça agora? É por isso que acredito que a essa altura seria melhor você pensar em isolamento clínico. Pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você. Você tá defendendo o Johnny? Ou é o Johnny falando agora? Ah, deixa eu tentar adivinhar. Ele já assumiu seu corpo alguma vez? Tipo, bem rapidinho? Tu não acha mesmo? Podia ser divertido. Johnny? Brincadeira, mas se liga. O figurão tá pronto pra dar uma palestrinha. Quer saber? Chega. Tá querendo ganhar tempo, é? Porque não sei. Tá querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo. Até que enfim. Vou tentar te ajudar. Se você vier comigo até a Kang Tao. Esquece a Kang Tao. Tu tem alguma outra ideia? Se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar, posso te dar o projeto. Toda a documentação. A Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele. Tá com você? Tem que estar. Esse imbecil é inútil seu projeto. Vê. Takemura? Que porra tu tá fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas. É melhor tu ser bonzinho, ele pode salvar teu rabo. Tô quase terminando. O projeto. É melhor do que nada. Contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico. Todo seu. Vou deixar vocês mais à vontade. Espero que a gente se entenda. Com certeza vai ser melhor pra você. Vê. Vê. Vou me lembrar disso. Pode tirar o réu da nossa lista. Minha garganta tá até seca. A Vê não te deu um copo d'água? Inaceitável. Desumano. Eu não sou assim. Você verá a diferença. Vou te afogar num balde. Não. Não precisa. Ai. Que merda. Porra. Senta aí, caralho. É o meu ship. É tu mesmo, seu bosta. Me matando pouco a pouco. A cada dia que passa. Pouco a pouco não é meu estilo. É o ship. A Arasaka. Caralho. Tu passou do limite. Senta e descansa. Eu não quero tu morrendo no meio dessa missão. Blá, blá, blá. Fudei a Arasaka. Blá, blá, blá. Explodi a Mikoshi. Aí, tu tá mesmo virando eu. É. Até pode ser. A gente tá tendo uma DR de um casal de velho cansado. Tá na hora de confiar um pouco um no outro. Eu não sei pra onde ir. Eu queria muito ser uma lenda. Só que eu mal tô sobrevivendo. Quer testar os valores de uma pessoa? Faz ela encarar a morte. Tu ainda tem uma chance de ser alguém, sabia? É. Talvez. Como foi quando você morreu? Eu tava no topo do mundo. Fracasso não era uma opção. Eu nem considerava até rolar. A morte agora parece real. Talvez a única coisa. Agora? Tu teve meio século pra resolver. Na Mikoshi pareceu, eu sei lá, um cochilo. Não tinha nenhuma noção do tempo, nem acompanhei isso. Me fizeram de gato e sapato. Eu só me lembro do frio, do vazio, do medo. Isso foi na sua morte. Acho que sei por que tu detestas esse lugar. Não deveria existir. De todas as construções e dores que os corpos causaram no mundo, a Mikoshi é a pior. Sabe por quê? Porque você fica preso lá pra sempre. É eterno. Não, nada é eterno. E quanto aos psiquês na Mikoshi, não existe essa coisa de passar o tempo. O pior é quando eles trocam sua identidade, você nunca fica sabendo que virou outra pessoa. Os corpos já tomaram o mundo. Agora, querem tomar a gente. Tu sabe que o que tu tá fazendo comigo é a mesma coisa que a Arasaka faz na Mikoshi? É, eu sei. Por isso que eu quero corrigir isso. Vamos. De volta ao trabalho. Vamos nessa. Então, galera, vamos ter que se encontrar com o Takemura aí. Vamos sair daqui. Os doidos chorando aqui. Os doidos chorando aqui. Vamos pegar a moto do Scorpion. Hum, aposto que você já viu coisa pior nesses apartamentos chiques. Não sei por que a gente só não fica logo no carro. Hum, esse lugar me lembra os encontros com a minha ex-mulher. E nem você reclamando, aliás. Então, galera, a moto tá chegando ali, ó. Parou lá na frente. Então, galera, a moto tá chegando ali, ó. Parou lá na frente. Parou lá na frente. Parou lá na frente. Olá. Não nos conhecemos. Sou Elizabeth. Eu e meu marido precisamos resolver um caso delicado. Achamos que você pode ajudar. Por que logo eu? Algum motivo específico? Recomendar os seus serviços. Que aí? Prefiro não falar. Não por telefone. Existe alguma possibilidade de nos encontrarmos para discutirmos? Agora não posso. Tô sem tempo como nunca. Não sei se vou poder. Entendo. Bom, não sei se deveria, mas acho que posso esperar. Depois a gente termina esse bolo. Galera, esse local aqui é longe. Tempo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar. Foi mal. Tenho que ir mesmo. Agora dá pra falar. Manda. Entendo. Bom, não sei se deveria, mas acho que posso esperar mais alguns dias. Tente organizar o seu tempo e me retorne. Então, galera, temos que ir para o Takemura, hein? Como é bom te ver, Vee. Aqui parece meio isolado, sei lá. É um bom lugar para uma reunião secreta. Seu amigo que falou desse lugar? Oda, ele já deve estar chegando. E aí, vai me falar alguma coisa dele? É o guarda-costas da Hanako-sama. Da Hanako-Arasaka? Do cargueiro ancorado na Bahia? A filha do Saburo? Sim. E se ele acreditar em você, a próxima reunião é com ela. Da mesmo pra confiar nele? Sim. Ah. Muito convincente. Não tenho nada a perder. Melhor assim? Pior. Eu tenho muito a perder. De carro, é? Bom sinal. Ele geralmente se camufla. De carro, é? Daquimura-san, Oda, é ela, a sua ladra, é a minha testemunha, Fê. Posso falar por mim, tá bom? Então fale. Me falaram que você sabe de algo. Eu estava lá, vi o que rolou. O Iorinobu estrangulou o velho. Silêncio. Não precisa falar mais. Você vai trazer morte à sua porta. Mas é a verdade. A Hanako-sama precisa saber. Minha preocupação é mantê-la segura nessa cidade esquecida pelos deuses. Ela corre perigo? Agora? Não. Mas durante o desfile para honrar o Arasaka-sama? Com certeza. Eu trouxe essa testemunha do assassinato dele. E você se preocupa com um desfile povo? Seu tolo. Exato. Diferente de você. Você não pode ignorar a verdade. Exato. Diferente de você. Não fracassei no meu juramento com meu dever. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é vir te encontrar. A sua cabeça está a prêmio. Não corta... Mas será que isso vai demorar, hein? Não cortá-la e levá-la direto para Iorinobu-sama. É um favor que te faço. O que você faria agora se estivesse no meu lugar? Não faço favores. Levaria sua cabeça para o Iorinobu-sama. Oda! O quê? A gente está falando de um cara que matou o pai para assumir a Arasaka. Vai deixar isso passar em branco? Eu não vou. Mas deixarei você sair desse lugar. Dessa cidade. Convida. Se eu te encontrar de novo, não serei tão flexível. Tome muito cuidado, meu amigo. Estamos tão longe de casa. Porra, que alívio. Um Arasaka a menos é uma coisa maravilhosa. Bom, pelo menos tentamos. Sim, tentamos. E descobrimos algo útil. Oi? Por que falou isso? Pelo que Oda disse. Eles vão voltar para Tóquio depois do desfile. Não entendeu? O desfile. Pode ser a nossa chance. Se, de alguma forma, chegarmos a Anakosama, precisamos fazer um reconhecimento antes. Necessitamos um mapa preciso de Japantão. Peraí. É só a vez de ir atrás de algum amigo. Conhece algum canal que pode ajudar. Tem um canal. A Wakaku Okada. Ela tem um esquema de patinco na Dig Dig. Temos que visitar essa mulher. Você vem comigo? Vamos lá, ué. Então, galera, vamos entrar na van aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cê tá bem, Goro? Aham. Por quê? Ué, só pra saber. Pra você tudo tem que ter um motivo. Desculpe, não é isso. Eu... Só não tô acostumado com essas perguntas. Gente como eu, ou tá bem, ou tá debaixo da terra. Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobo e os fantoches deles sorriem pras câmeras, fingindo que tá tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Uma, uma, uma... A manhã no chão está ali. Tá DSP. O segundo... O segundo... Tão 4 de salmão. Tão 1 de salmão. Tão 2 de salmão. Tão 1 de salmão. Então galera, vamos entrar aqui ó, vamos ver onde vai dar, hein? Você, tu mesmo, cuzão! Seu filho de uma mãe sem prega! Pode parar, bebê! Ei, você aí! Eu tô falando com você! Oi, meu bem! Oi, meu bem! Que porra é essa? Tem o que aí pra comer? Pode dar uma olhada. Sem fazer trânsito. Uns lanches aí, galera. Se nega aí, porra! Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha. Agora, posso não ser bom com nomes, mas tenho um bom talento pra outros. A galera quer um cassino, mano. Como eu sinto falta do barulho. Rogue, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os garras? Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Tenho convidados. Meus guris. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Tinha que ser a V. Oh, Kako! Quanto tempo, mulher! O que te traz até aqui? E seu amigo encantador é... A gente só tá trabalhando junto. Eu sou o Takemura Goro. Okada-san. Eu vou te conhecer. Ah! Um cavaleiro! Uma pena que ele tá sendo caçado por todo mundo da Arasaka. E você, Vi, traz ele pra minha casa. Me dá um motivo pra eu não chamar as autoridades agora mesmo. É, Jinwa. É disso que tu gosta, Wakako. Se você quiser, temos um serviço. Não é nada simples. Então me conta. E lembra que tô com o telefone à mão. Preciso de informação do desfile que tá programado em Japantão. Então é Arasaka. De novo. Eu só não entendo... Por que eu... O senhor Deshawn não atendeu o telefone? Coleto tá super por dentro da quebrada. Sabe de tudo. O desfile em Honra ao Saburo Arasaka? Tu vai se preparar mesmo que eu sei. Você não vai me ver lamentando. Manante. Mas o resto é verdade. Tá tudo nos cacos. Quanto vai custar? Meus poços estão vazios. Claramente. Fica de presente. De graça. Okada-san. O que vem de graça geralmente acaba caro. Vai levar ou não? De graça? Tem certeza? Tenho meus motivos. Só não tenho paciência. Japantão. Vou fechar o distrito todo pro desfile. Plataformas de Dash é a maior atração. Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua. Pelo percurso do desfile, varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas. A Hanako Arasaka, convidada de Honra, vai fazer um discurso no maior alegórico. Vai ser exatamente aqui. Não faço ideia da segurança, mas devido aos recentes eventos, vai ser grande. No último desfile, tinha gente da Arasaka à paisana na multidão. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só pra esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade pra observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Se quiser saber, é mais útil de longe. No fim, os alegóricos vão voar de Japan Town e vão entupir tudo de lixo até o talo. E ninguém vai catar depois. Isso é tudo que eu tenho. Deve bastar. Então vai, segue seu rumo. Não tá curiosa pra saber o que a gente tá querendo com tudo isso? Às vezes, ignorância é uma benção. Nesse caso, eu vou logo descobrir, né? Valeu, Wakado. Agradecemos mesmo, Okada-san. A gente tem um negócio pendente pra resolver. Lembra da Sandra Dorset? Não esqueço das coisas, Vi. Aqui tá sua recompensa. Coloquei um baita bônus no meio. Vai atrás de um medicânico e arranja uma derma impressão compatível com arma inteligente. Especialidade dos Tigres. Vamos sair fora agora aqui, galera. Vamos... Uma mulher madura e agradável. Essa informação pode ser o que precisávamos. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei pra alguns conhecidos. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Só não chama atenção, tá? Nada de dar autógrafo por aí. Na fama, eu não te superaria, nem se quisesse. Fica bem, Vê. Então, galera. Vamos estar encerrando nossa gameplay de Cyberpunk 2077 com o patch... .31. Vamos ter que esperar a ligação do Takemura. Por um dia. Então, nos vemos. Até a próxima gameplay, galera. E valeu, hein. Tchau, tchau. Tchau.